Eu sou amigo do Íris, até o dia que ele achar que eu mereço ser amigo dele, é meu espelho político, isso aí é indiscutível, ninguém questiona isso. Agora, entre ser amigo do Íris e concordar com o que está acontecendo errado na prefeitura, que eu ajudei a eleger o prefeito e que hoje nessa prefeitura a maioria de quem está sendo nomeado foram adversários que trabalharam contra o Íris, que eram adversários ferrenhos do Íris, isso está aí para qualquer um ver, então eu sou aliado, quero ser aliado do governo, mas não capacho, não submisso, bobo e besta daquele ou daquela que achar que eu vou ser capacho de quem quer que seja, não pensem isso porque eu não serei.